O que Bento XVI disse a uma enfermeira minutos antes de morrer. Lembre-se de se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar esse vídeo com mais pessoas. O mundo ainda está sofrendo por causa da morte de Bento XVI, mas cheio de confiança na ressurreição que nos deu o Salvador e que todos nós esperamos. O Vaticano anunciou como foi as últimas horas de vida terrena do Papa Emérito Bento XVI em um artigo publicado neste primeiro domingo de janeiro. Em italiano escreveu Andrea Tornielli, diretora e editora do jornal. O Vaticano conta como foi a madrugada de sábado, dia 31 de dezembro, dia em que Bento XVI morreu, aos 95 anos. As últimas palavras do Papa Emérito Bento XVI foram acolhidas no coração por uma enfermeira. Era perto das três da manhã do dia 31 de dezembro, algumas horas antes da morte. As últimas palavras de Bento XVI ele pronunciou em italiano. Senora, te amo. Senhor, te amo. A editora explicou que o Papa Emérito ainda não havia entrado em agonia e naquele momento, seus colaboradores e assistentes não estavam com ele. O momento preciso de suas últimas palavras, havia apenas uma enfermeira que não fala alemão. O secretário de Bento XVI, o arcebispo alemão, de ordem, disse que a enfermeira lhe relatou que as últimas palavras do Papa Emérito foram exatamente essa. As últimas palavras compreensíveis de Bento XVI. Bento XVI então faleceu no sábado, dia 31 de dezembro, às 9h34, horário de Roma, no mosteiro em que ficou, durante todo o tempo depois de sua renúncia. Amanhã, dia 5 de janeiro, às 9h30 da manhã, horário de Roma, o Papa Francisco presidirá o funeral. Após a celebração, Bento XVI será sepultado na Gruta do Vaticano. Roguemos ao Senhor pela alma de nosso querido Papa Emérito Bento XVI. Amém. 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 Amém.